Quem é que faz aniversário neste dia? Pois é, hoje um monte de gente maravilhosa também, que eu admiro muito. A Ninesita Barroso, maravilhosa. Essa grande folclorista, apresentadora, cantora. Essa mulher incrível, saco. Ela é incrível, né? Eu tenho 36 anos, eu acho. Parabéns. E trabalhando lindamente lá na TV Cultura, viu? 90 hoje? Eu acho que eu perdi a conta. Aliás, ontem me corrigiram errado aqui. Falaram que eram 13 anos dos mamonas e eram 19 mesmo. Viu? Estou dando bronca na diretora, não é que me tira? Às vezes a gente precisa, é porra, que é a mais. Estou brincando ali. Foi 19 anos então. Ano que eu venho em duas décadas sem mamonas. Olha só aí, é. Muito tempo, né? Inesita Barroso, linda, 90 anos então. Eu perdi a conta aí. E o Juca Kifuri, jornalista, apresentador, um querido também. Gabriel Pensador, que eu sou fã, né? Maravilhoso. Meu amigo Paulo Guarnieri, grande ator, né? E hoje também seria aniversário da dona... Esse é o Paulinho Guarnieri. Querido, querido, né? Sumido, né? Queridão. E hoje também seria aniversário da dona Demilde Fonseca, grande cantora brasileira, que infelizmente já nos deixou, né? Mas essa marcou época, né? Bacana. E vamos falar... Vamos começar com a música triste, primeiro. Ah, primeiro... É, vamos falar primeiro do nosso Zé Rico, né? O músico José Rico Alves dos Santos, né? Voz principal da dupla milionária Zé Rico, morreu ontem, às 14 horas e 18 minutos, se não estou enganado, aos 68 anos de insuficiência do miocárdio, né? E parado a cara do corpo do artista, foi velado, né? Como ele queria, eu acho, na Câmara Municipal de Americana, no interior de São Paulo. O sepultamento aconteceu no Cemitério da Saudade, na mesma cidade, né? Onde ele morava, né? Ele é nascido na cidade, na verdade, pernambucana, de São José do Belmonte. Ele foi criado na cidade de Terra Rica, no Paraná. Adotou o nome artístico de José Rico, em referência à cidade, né? E participou de outras duplas, até se mudar para a capital, aqui de São Paulo, em 68, né? Lá ele conheceu o Januário de Matos, né? O Milionário, e o Seaki, né? E o sucesso de Milionário José Rico. Então, aí, músicas incríveis, como o Jogo de Amor, de Longe Também Se Ama, o Tropeiro, Amor, Dividido, são só sucessos, né? E a Estrada da Vida, claro que é a canção rancheira aí, mais conhecida, acho que do Brasil. Vendeu mais de 2 milhões de cópias e deu origem ao roteiro do filme Homônimo, né? Dirigido por Nelson Pereira dos Santos, né? A dupla tinha mais de 43 anos de carreira. Aliás, ontem eu ouvi um trechinho no programa do Danilo Gentili, do filme, que ele falava assim, nossa, ele dirigia muito bem, ele sabia, ele não era nada perdido, né? Os Pereira dos Santos. E aí o Danilo brincou com ele, mas você era perdido, porque ele pulou uma cerca, ele levou um tombo, e aí você percebe que foi de verdade o tombo, né? E aí deixaram, né? Fiquei valendo depois. E aí o Flodeiro, segue, segue, vai embora. E aí ele falou assim, não, o Nelson Pereira dos Santos, ele falou assim, não, ficou tão bom, isso que vamos seguir, tá? E era um querido, né? Era uma pessoa amada pelos colegas, respeitada pelos colegas, fora a voz maravilhosa, né? Não tem quem diga que não goste, né? De milionários é rico. Desse sertanejo bem raiz, né? Bem raiz, né? Maravilhoso, que mexe com todos os corações, né? É verdade. Uma saudade enorme, vai ficar um vazio enorme na música. Ele estava construindo uma casa muito grande, considerando um palácio em Limeira, né? Toda vez que eu vou pra lá, eu faço muito evento em Limeira, então toda vez que eu vou pra lá, a Vilma, Daniela, minha amiga, fala assim... Ah, mas eu achei a Vilma no Face ontem. Ah, só? Eu sou a melhor pra ser minha amiga. Ah, ela é uma querida. Tinha ela no Face, Vilma, beijo pra você. A Vilma e a Karina, a irmã dela. A Karininha. A Karininha, fofa demais. E você sabe que a Vilma é um pouco relações públicas, né? De Limeira, todo mundo que vai à Limeira conhece a Vilma. E aí ela me levava assim pra... Vamos ver o palácio, tá ficando pronto. O palácio, o castelo construído pelo Zé Rico, né? E eu vi por fora várias vezes. Dentro, tem 72 dormitórios. Já imaginou? Já imaginou uma loucura, né? Vai virar atração turística, né? É, exatamente. Vai ficar uma... É, disse que era só pra família dele, ele dizia. Mas é, disse que ele ia juntar todo mundo lá, né? Mas, é, vai virar provavelmente um ponto turístico agora na cidade, né? Querido Zé Rico. Mas não tá pronto ainda esse palácio? Não, ainda não tava pronto. Aliás, ele tinha tantos projetos. É. Ia fazer DVD esse ano, ele tava cheio de coisas maravilhosas. Uma ajuda de ação mesmo, né? Tá interrompida aí por um problema... É, querido, que ele fechou em Osasco. Vai dar saudade, sim. É, domingo. Sério? É, então, quer dizer, disse que já passou um pouquinho mal no show, disse que sentou, disse que estava com dor no joelho, nas pernas, né? E aí foi internado e infelizmente nos deixou, né? Uma ajuda de ação mesmo. O parceiro dele, que é o milionário, é o Romeu Januário de Matos, né? É porque os nomes são tão diferentes, né? É um querido, querido, viu? Ai, ai, ai. Vamos mudar de assunto agora? E vamos ver quem é que vai, como é que vai ser a carreira agora, né, do milionário sem ele, né? Como é que vai ficar o milionário sozinho, né? Então, vamos aguardar aí, né? Com certeza, com muita saudade, né? Afinal de contas, não era só uma parceria, né? Um contrato de trabalho. Imagino que isso era uma amizade, uma união de irmãos. Você sabe que não. Não era? Não, eles eram meio desencontrados os dois. Sério? É, eles até andaram separados numa época, né? Você achou que uma dupla que durasse tanto fosse a Mônica, né? Não, mas eles tiveram um bom tempo separado e parece que foi um radialista que conseguiu uni-los novamente e tal. Não me lembro agora quem foi, um radialista famoso. Parece que conseguiu uni-los novamente, mas eles... Eles não eram amigos, não. Mas no palco era uma maravilha. É, sempre teve uma... E sempre tinha uma sinfonia, mesmo estúdio. Uma sinfonia muito boa, verdade. Maravilhosa. Mas vamos ver. Vamos mudar de assunto, então. Vamos falar sobre casamento. Vamos falar de casamento. Aliás, a nossa equipe esteve lá. Marisa Dalino com o Danilo e, enfim, toda a nossa equipe. E pra registrar esse momento maravilhoso, após 30 anos de relacionamento, o cantor Rick oficializou a sua união com o Geralda, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, aqui em São Paulo, né? Muitos famosos estiveram na cerimônia marcada de emoção. Daniel cantou com a imagem de Nossa Senhora nas mãos. Em outro momento tocante, o Rick fez uma linda declaração de amor à sua esposa. Vamos dar uma olhadinha? A gente vai rodar o VT agora? Eu sei que a gente tem duas partes de VT, tá bom? A gente vai mostrar um primeiro momento agora e depois tem mais uma parte pra vocês acompanharem. Foi muito comovente o casamento, né? É verdade. A entrada do Daniel foi maravilhosa. Ele foi padrinho, né? Foi padrinho. Ele é muito famoso por lá. E Zinu foi madrinho. Ah, a gente tem as imagens primeiro sem o VT, né? Depois a gente vai assistir o VT completo com as entrevistas. Olha que bonito esse bicho. Ah, isso mata. Por um de ônibus, sabia? Sério? É, vários famosos tomaram um ônibus. Fizeram um bonde. Fizeram um bonde. O bonde do casamento do Rick. E a Basílica é enorme. Imagino que pra encher uma igreja como essa, faz a convidada, né? Exatamente. Nossa Senhora. Isso que era um sonho dela casar em Aparecida, né? Eles são devotos. É, eles são devotos. Que legal. Que bonitinho. E eu achei tão bonito isso. Depois de 30 anos de relacionamento, por mais que já fossem casados do civil, eu acho que deixa uma mensagem tão legal, essa festa, de que nunca é tarde pra você realizar um sonho. Um sonho. E olha lá, o Daniel entrando com a Aparecida. Ai, que lindo. A imagem de Aparecida. Depois ele cantou Nossa Senhora, né? Você sabe que é legal também que o Rick pôde entrar com a mãe dele, né? E ela entrou com o sogro, né? Ai, que legal. Com o pai dele. Então, bacana que são vivos ainda, né? Porque depois de 30 anos de casamento, nem sempre você tem os pais ali, né? Então, foi muito legal. Muito legal. Sabe que o Daniel, ele é muito devoto mesmo, né? Na semana passada, ele mandou um presente pra Kátia. É. Pra Kátia Fonseca. É uma imagem mesmo, né? De Nossa Senhora Aparecida. Que legal isso. Ele é demais, ele é muito gentil, né? O Daniel é um gentleman. Ele é um gentleman, é impressionante. Você viu isso no final de show de Daniel? Ele vai... Olha a noiva! É, ela com o sogro, olha lá. Ela tava bonita, geral. Eu conheço ela tantos anos. Uma querida. Um corpão. É. Olha lá, o grande padre Fábio de Mello, que me emociona sempre nas missas dele. Ele tem um discurso incrível. Nossa, ele fala umas coisas tão inteligentes, tão bonitas. Quem que é essa que tá cantando? Adriana, não. Ah, essa é a Érica, eu acho. É a Érica Oliveira, né? Ah. É. A Adriana Ribeiro também se emocionou muito cantando. Ela tava lá? É, Érica Reis, né? É. Rodrigues, Rodrigues. Tá vendo que é um nome bem brasileiro, sim. Tá. Érica Rodrigues. Que foi caloura do Raul Gil, né? Ele hoje canta pelo Brasil inteiro. Momento dos juramentos? É. Exatamente. Ah, momento fofura. É lá. Esse bonitinho trocou as alianças. Olha que bonita que tava a igreja, né? E ela tava bonita a noite, né? Tava. Tava mesmo. Acho que se preparou pro casamento, assim, né? Vou emagrecer, vou ficar bacana. É, ó. Caprichou. Olha o momento de beijo. Bonitinho. O Chitãozinho também tava por lá, né? O Chitãozinho foi com a Márcia, que é a esposa dele há 15 anos, né? Com o filho. A Zilu também foi, né? A Zilu foi madrinha. Ah, foi madrinha. Madrinha. Legal. Ela até falou, ela falou, alguns casamentos acabam, outros se perpetuam, né? E se, né? Se oficializam, né? Como esse e tal. Dando um toquezinho, falando sobre a história dela e tal, né? É. Acho que foi um casamento religioso, como eles não tinham feito ainda, mas não deixou de ser também uma renovação de votos, né? Isso. Uma confirmação de que tudo isso é verdadeiro, que eles vão continuar vivendo no amor. Isso. Isso é muito bonito, né? E é essa coisa do sonho mesmo, né? E de serem aparecidas, que tem essa... Que é uma igreja... Uma simbologia importante pra eles também, né? Uma simbologia importante. O Daniel também cantou nessa festa, né? Cantou. Nossa Senhora. É? Vamos dar uma olhada? A gente tem essas imagens também? Bom, a gente tem imagem de tudo que a nossa equipe curtiu, ficou lá o tempo todo. Vamos dar uma olhada. Olha lá, fez parceria com o Padre Fábio, também deu uma palhinha. Muito legal, né? Muito bom. Ah, muito bonito. Muito bonito mesmo. E a gente percebe que realmente quem estava lá é porque quis fazer essa homenagem pra eles pela amizade de muitos anos, né? A gente percebe uma união entre esses sertanejos das antigas, assim, né? Esses são amigos de verdade. Você viu que quem estava ali é porque era amigo. Eu não estava porque eu não fui convidado, repito. Porque senão estaria, porque adoro todos eles, sou muito amigo deles, amigo, amigo, irmão mesmo do Rick, adoro e estaria lá com certeza. Não sei o que aconteceu, mas acho que eles perderam o meu endereço. Ah, pode ser. Fiquei triste porque eu vi muitos amigos, Fernando Pires, estava lá, Salete Campari, pessoas assim, que eu acho até que conheceram o Rick numa festa minha de aniversário, entendeu? E o Maurício Matar, que eu sei que é muito amigo dele também, né? Que é meu amigo querido também. Então eu fiquei triste de não poder estar lá junto com todos eles, mas muito legal. E ele tem os votos aí também que ele fez, né? O Rick. Tem aí a imagem? Vamos ver? Acho que a gente tem até com áudio. Eu acho que tem um áudio, é. Vamos ver. Talvez, como que eu conheci, quando eu tinha 19 anos, se eu tivesse que passar por todas as coisas, nós passamos juntos. Se eu tivesse que ser novamente, a delegadora que me mandava em uma casa na Colônia, não tinha nem noção de que um dia eu podia gravar um dia, isso que eu fosse parecido. Se eu tivesse que ser um pai com 18 anos, como foi? Se eu tivesse que viver por ano que eu não queria, porque às vezes nem em condição de pagar. Se eu tivesse que estar em todas as casas da Colônia, se eu tivesse que passar por todas essas coisas, eu passaria. Se Deus tivesse a certeza que a pessoa que colocaria a minha vida fosse você. Se você tivesse que ser, tivesse que ser, tivesse que ser. Ai, que bacana. E a gente fala muito da noiva, que estava linda, mas ele também estava muito interessante, né? Claro, bonitão, nossa. E eu achei muito legal o que ele falou, né? É muito importante isso, você olhar para a sua história e ver que você não mudaria uma vírgula, que você faria tudo de novo. Exatamente. Como ele estava afirmando agora ali. Quantos filhos eles têm? Dois, acho, né? Acho que é a Mônica, né, a menina. Já são grandes. Rapaz, é. E você sabe que o Renner não estava, né? E muita gente perguntou. Ele não foi, né? Então, muita gente perguntou se ele foi convidado. Ele falou, eu convidei e não consegui falar com ele. E cheguei a ligar para a clínica, onde ele está internado. Ah, ele está internado. Mas não consegui falar. Ele falou assim, mas de qualquer forma ele foi convidado. Mas cada um é cada um. Ele falou, porque eu tenho muito respeito pela história que nós vivemos juntos e tal. E gosto muito dele, pessoalmente e tal. Ali, Amado Batista, Eduardo Costa. Estão tantos queridos ali, né? Maravilha. Está aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais, né, Leão? Temos ainda outras imagens. Temos também as entrevistas que Marisa Dalino fez com os famosos que estavam lá. Você não pode perder, tá bom? Tem muito mais do casamento do Rick ainda, Rick e da Geralda, no programa de hoje. Daqui a pouquinho. Tá bom. Me conta essa história do Gugu, que eu estou louca para saber o que aconteceu. Que coisa, coitado do Gugu. Eu acho que está, né, acho que foi muito aí o gordo. É? Pode ser. Porque, é, menina, olha só. Entusiasmada aí com os resultados, né? A Record está toda entusiasmada com o resultado até então. Mas agora, após ter registrado excelentes índices de audiência na sua semana de estreia, o programa do Gugu teve dificuldades para conseguir vencer o SBT nessa terça-feira. Ficou em terceiro lugar no ranking dos canais abertos, né? O SBT ficou em segundo e a Globo em primeiro, né? Voltou tudo ao normal, né? E, por falar no Gugu, o programa também dessa terça foi conturbadíssimo. No início, o animador tentou fazer um link ao vivo, né? Com uma repórter, né? Mas o áudio dela estava muito baixo, né? Depois, foi a vez da Vanessa pagar mico no programa ao vivo, né? Quando ela foi cantar uma de suas músicas aí, o Gugu pediu para ela interpretar, né? Um de seus grandes sucessos e tal, mas a canção que começou a tocar era outra. Quer dizer, erro grosseiro, assim, né? Parece que ela estava sem retorno lá no estúdio da música que as pessoas estavam ouvindo em casa. Exatamente. Então, enquanto uma pessoa, enquanto a gente ouvia uma música, ela cantava outra. Olha que saia luta, que difícil você sair dessa. Feio, né? Nossa, difícil é uma situação dessa. E aquela coisa de produção, de combinar direitinho, de... Mas por que você estava sem retorno no estúdio? É, por isso... Você não passou, você estava apanhado? É, pois é. É um grande problema, porque você sabe que ele faz o programa diretamente da GGP, né? Que é a produtora deles, que ele pagou uma fortuna para fazer todo o cabeamento lá para recorto e tal. Eu não sei, eu não entendo de técnica, mas isso deve estar dando algum tipo de problema. É, pode ser. E aí foi complicado, porque... Eu tenho que explicar, né? É mico, mico mesmo. Eu tenho que assumir que foi mico e pronto. King Kong, né? É, exatamente. Mico de nível King Kong. King Kong, né? E além disso... E aí teve a história do gato também? Como é que foi? Pois é, aí teve a história do gato. Teve que fazer uma surpresa para uma convidada. Ele estava mostrando gatos exóticos, né? E a mulher que estava no palco tinha um gato siamês, né? Que havia se perdido e tal, mas foi encontrado pelo programa. O problema é que o animal ficou assustado com o ambiente do estúdio e arranhou a testa da moça, que teve que sair imediatamente para ser atendida. Olha lá. Caramba, deve ter machucado. Olha que patada. Dá para ver exatamente o momento que o gato, a patinha ficou até borrada, porque eles são extremamente rápidos, né? Exatamente. Olha que loucura. Tadinho. Mas é o que a gente estava falando agora, durante a pauta aqui com o criador, com o Luiz. Tem que respeitar o estilo, né? O comportamento daquele gato. Não adianta você forçar ele em uma situação que ele vai se sentir desconfortável, porque ele vai reagir. Vai reagir. É um animal, que o animal reage. Ah, estou na televisão, não posso arranhar ninguém. Ele não sabe, né? Imagina, ele não tem essa noção. Então, realmente foi muito, muito, muito chato. Um King Kong atrás do outro, então. É, então vai ver. Refletiu na audiência isso? E... É, não, né? Porque ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro. Exatamente. Agora, você sabe que a Record já estava tão animada que já queria botar só linha de shows. Então, na segunda-feira, botar a Sabrina Sato, que está indo mal no sábado. Na terça e na quinta, o Gugu. Na quarta, a Xuxa. Essa é a quinta, a Xuxa? É, não. Quarta, depois, durante a semana, sempre. Deixar sempre as quartas-feiras da Xuxa. Ah, tá, fixo. Para fazer frente ao futebol da Globo. Tá. Né? E na sexta-feira, deixar para os filmes e reality e tal. E você vê que eles nem falam na Fazenda. Né? Como se... A Fazenda, parece que foi, assim, abortada da programação. E talvez fizesse na sexta, sábado e domingo, só a Fazenda. Mas que era a grande atração da Record até então, né? E parece que já estão escanteando. Mas agora, com esse resultado do Gugu, que já não foi tão bom, não sei se eles vão repensar tudo isso, né? Disseram também que não ia ser mais temporada, três meses, que ia ser para sempre o Gugu. Agora é bom. Eu falei, menos, calma, né? Vamos com calma. É. E agora parece que estão aí. Já vão repensar essa história, né? Tá certo. E amanhã tem a Xuxa. É, é quinta-feira, amanhã, né? É amanhã. Que ela vai fazer o anúncio lá. Amanhã eu vou falar daqui a pouco tudo que vai rolar com a Xuxa. Ah, vou falar já. Posso falar já? Fiquei rapidinho. Tá, daqui a pouquinho eu falo. Daqui a pouquinho, então. Tá certo, então, Leandro. Daqui a pouquinho eu volto, tá?